O que é a próxima, a próxima, o casarão agora, galera? Tem um bom aí? Mola, Joaco. Cuida. Aqui só pra subir um cercado aqui, né? Ah, roubou muita castanha, né? É o menino. É agora, hein? Um passo. Foi lá, galera. Consegui. Pois é, galera. Na segunda parte aqui do vídeo, né? Xiu, mano. Já entrando aqui no meio do mar. Se eu soubesse... Se eu soubesse, eu tinha vindo de bota, mano. Tem nem carrapicho, né, aqui? Aqui é a cara, viu? Tem nem carrapicho, né, aqui? É. Ah, vim na calçada, mano. Dá a mão aqui. Bora, bora. Esse mesmo, é... É a cara, ó. É visita na casona aqui, ó. O cara deixou ele manchar, porque eu vou engajar o cabelo pra bater aqui, ó. Tu, é, dois já entramos aqui na casona, viu? E aí, galera. Deixa eu focar, ó. Tá focando? Tá. Cadê? Eita, porra. Olha aqui, jovem. Cabatão já subiu. Quem? Cabatão já subiu, ó. Xiu, Mário. Olha aí. Olha aqui, pessoal. Olha aí. Chorra de ar. Não pode mexer nela não, viu? Deixa eu chegar a filmar aqui bem pertinho, ó. Que dá uma ferroada muito maluca. Bora, galera, né? Olha esse tijolo aqui, ó. Eu quero mostrar esse tijolo aqui, ó. Olha aí. Dá atividade, o tamanho de tijolo. Ave Maria. Viu? Ô, moço. Quase 100 centímetros de comprimento. São moço. E barbura, né? Quase 20. E esse daqui ainda são mais novo. Tem uns ainda, os mais antigos. Eles estão tijolos mais grossos ainda. Quer que tenha? Historiador. Historiador, né? Pois é, há 23 anos, o meu tio chegou aqui, um historiador. Dizem que aqui era teto na época, né? Tinha tudo. Mas, né? Nem teto tem mais. Lerrar de telha, lerrar de carnaúba, lerrar de tudo. Né? Dá pra saber que levaram as telhas, porque não tem nenhuma telha no chão. Quando o menino morava aqui, quando o Zé me demorava aqui, a gente veio fazer aqui, reunião aqui poucas vezes. Foi, né? Foi, né? Foi, né? Foi, né? Foi, né? Foi, sabe? E aí? Estamos na ativa, né? Xiii, maré, olha aí. O casal, viu? O casal, né? O chique-chope era o nome da célula. Ele levantou, viu? Tem um barbeador tem ali, ó. De lembrança. Tem um armadorzinho de lembrança aí, ó. Tem um armadorzinho de lembrança, meu Deus. Quantos anos tem um armador desse aí? Vem do rinho. Quanto sol, quanto tempo de sol já pegou um bisco de aí? Olha aí, deixa o menino é o guardarzinho, né? Janela, janela. Vou levar todo o correcinho lá pra casa. Vai levar tudo, hein? Vai ver, vai ver, vai ver. Vai fazer história com esse negócio aí, é? Eu estou aqui, é um porco que esteja. Meu Deus do céu. Isso é mais fácil. Aí, bom, deu. Isso é o preço, né? Deve estar nas casas assim, viu? Xuxa, malha. Ainda tem quem entre mais aqui, viu? É, doido. O bicho prega mesmo. Filma tudo aqui, ó. Você vem comer aqui, essa coisa bem abadonada, viu? E aí, mano. Deus não cuidar com o buraco aí, né? A chama é o mato da roça, né? O é, doido. Estolho aqui, se casando aqui. Aí, Luca. Isso aí, o que está? Estolho. Agora aqui tem telho, Caio. Agora aqui tem telho. É por aqui. Pelo chão, né? Só pode ter muito bicho mesmo. Não dá certo. Eu saí daqui. Corre com a câmera, Bruno, aí. Muito abadonado, né? Aqui. É isso. O que vai falar? Mais direita aqui. Galera, aqui e ponto nós entramos aqui, galera. Vamos filmar, gente. Aqui e ponto. Estou todo furado já de... Agora aqui é o colégio, o colégio. Agora é o colégio, galera. Agora aqui é o primeiro colégio. Agora eu ouvi falar, né? Vamos embora, né? Primeiro colégio de marco. Primeiro colégio de marco. Olha a calçada. Olha a calçada. Está intacta, mano. Intacta, uma calçada, mano. Olha aí, Caio. Está me filmando aí. Olha aí. Está filmando? Está. Está com uma HDzinha. Sim. E aí, Lucinha. Está gostando da aventura? Está bom demais, viu? Olha o colégio. Olha aí, cara. Olha aí, gente. Xiii, mano. Olha aí, mano. Está no espiso, cara. Olha aí, galera. Galera, estou todo meado de leite. Olha aí. Meado de leite, mano. Pegar no olho de cegue, gente, aí, ó. Pegar no olho de cegue, né? Aí, o famoso manelzinho, ó. Aí. Manelzinho conhecido como jogador. Bora, né? O universo nativo aqui no canal do aventureiro de marco, né? Que é o Francisco, galera. É um filmando o outro. É. Mas é rio. Isso é rio. Olha aqui o resisto, ó. Aqui, galera. Você não perde nada o nosso canal. Você dá acabado aqui. Olha aí, Francisco. Olha aqui, ó. O mato aqui. É real. Xiii, mano. Eita, meu Deus do céu, né? Tá a selva aqui no meio, segundo o meio. Qual é a selva? Tá a selva. Ué, doida. Galera, isso aqui é muito bom demais, galera. Né? Religa, galera, né? Então, um dia depois se acaba, né, galera? Vê se vai se acabar naturalmente, né? Vê se vai se acabar naturalmente, né? Vê se vai se acabar naturalmente, né? Hum? Espera aí. Aqui, nós vim ensinar o menino aqui o curso da crise. Vim daqui do baquinho. Ah, tu vim aqui, né, Xiii? Era, mas noventa e seis, peraí, não. Olha, é, né, Xiii? Pois, nós estamos aqui, um dos primórdios aqui, né? O Francisco, ele tá sabendo isso aqui. Essa lousa aqui, mano. A lousa era feita de couro? É, não, mas aí é... Olha aí, um gesso, é um gesso, galera. Olha aí, galera, ó. Ó, eu tirei um pedaço, né, da lousa, ó. Vê, mano, assim. Não, agora vamos embora. Sim, mano, ó. Aqui, aqui, por aqui, por aqui. Antes, como lá do seu chiquioca, tá vendo? Um lado do seu chiquioca, que vai falhar aquela casa. Aqui tinha uma loja dele, peraí. Tinha uma loja. Ele era muito rico, mas de morrer. Tinha rico, tinha uma loja, tinha tudo, né? Aí, depois daqui, eles mudaram lá pro senhor Jaime de Ralfina, ali atrás. Lá tem a casão também, que é bonita, a gente vai mostrar ela depois. Não vai mostrar, não, na próxima oportunidade, né, galera? Outro dia, a gente vai mostrar ela, né? É, galera, olha aí. Isso aqui é muita... Isso aqui é muita relíquia, galera. Não sei se como ela tá encerrando o vídeo dele, mas vamos filmando aqui, né? Enquanto tiver, dá tempo pra filmar. É, ó. Ué, é doido, mano. Olha aí. Olha aí o que ela está enfumando aqui, ó. Aqui na outra parte, né? Xiu, cara. Olha aí. E aí, delizão? A lozão aqui, a lozão aqui, a lozão aqui é metade, é só pintada daí de gesso. Olha aí, ó. Olha o gesso. Cara que meu, eu não imagino. Todas pessoas estudarem aqui, todas as pessoas. Olha, galera, nem aqui o gênero que você fez aqui. Não sei demais, aí, ó. Tô falando de formigueira aqui, galera. Ah, pode. Se for formigueira estudando... Me filma, me filma, me filma. Me filma, eu, me formigueira. Tá. Pois é, galera, né? Por que tá desse tamanho, né? Realmente tá desse tamanho aqui porque... Não tem quem mexa, né, galera? Não tem quem mexa, né? Não tem ninguém pra destruir, tá aí, ó. Aqui é só o barco que eles tiram, né? O barco que eles tiram da terra. Pra fora, né? Contanto. E aí, vamos filmar aí, ó. O barco que eles tiram da terra. Olha aí. Tá do tanto. Tem um cor de formigueira. O famoso pé de pião, né? É. Pé de pião. Aí, Lucas, encanação aqui de água, né? Ah, mas isso aqui é escurrido, né? É, aparede escurrido, ó. É. É, aparede escurrido, ó. É? 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 Ó, mutandeiro. É, mutandeiro, aí, mutamba. É, quem quiser mutamba aí, ó, mutamba. Ó, aí, galera. É mutamba, quem quiser mutamba, isso aqui é tão bom. É de comer. É de ser, ó. Mutamba, é bom, tá bom. Mutamba. Olha a filhaça. É, é, é. É, 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 isso aqui a gente come. Come. Olha, olha, olha. Eu soube já de comer. E aí, jovem, ele fala aqui de uma lenda que... Como é? Os moradores daqui contam que geralmente tem assombrações. Como é, hein? Os moradores daqui geralmente contam que tem assombrações. Esbuto, gripe, fantasma, essas coisas aqui. Qual é, né? É. Tem algum relato, algum morto, algum acidente aqui? Aqui, não. Só tem um cemitério ali. Só um cemitériozinho ali mesmo. Vizinho, qual é? É. Agora, o meu padrinho, que foi o último morador aqui, ele morou há alguns anos aqui. O senhor conhece o Gentil? Hã? O Gentil? O Gentil ali, do... É. Morou aqui também, nessa casa? E aí, enquanto ele morava aqui, ele não se dava bem, não. Sempre ele via alguma coisa ou acontecia alguma coisa com ele. Foi depois do Zé Medeiro, foi? Passava. Foi, depois do Zé Medeiro. Foi? Ele sempre passava mal. Pois é, né? Alguns relatos, né? Desse... Desse... Casaram aqui, né? Colégio. Ei, Marquinhos. Ei, aqui tem... Aqui tem uma... Aqui tem uma... Aqui tem uma criança que vem na enxenca aí, do certo. A única coisa ainda que ficaram aqui, aí tem o nome de cantina, né? Cantina, galera, viu? Tá meio apagado já, né? Pelo tempo, né, galera? Olha aí. Quando é cantina ali, né? Olha, quanta história. Galera, encerrando mais um vídeo, né? Um sol aqui atrapalhando. Mas tá ali a casa, galera. Um casarão ali. Pois é, o sol tá atrapalhando um pouquinho. Mas foi show demais, galera, né? Adrenalina pura. E bom demais, galera, né? Filma aí dois cantos aí, né? Dois vídeosão aí pra vocês aí curtir. Um colégio e o outro colégio. Dois colégios, galera. Até então, eu pensava que era uma casa. Então, é isso, galera. Encerrando mais um vídeo. Muito obrigado por estar assistindo por nós até aqui, né? Show de bola. E aqui é a galera, né? E aí, Devisão, gostou? Primeiro. Show de bola, né, Devisão? A gente vai pra próxima época. Aí tem outra próxima. Tem a próxima. Tem a próxima vídeo, hein? E aí, vamos pensar pra onde? Cachoeira. Vai na cachoeira agora. Outra visita. Na casa lá, na casa abandona. É massa demais. É. Então é isso, galera. Falou! E aí, vamos lá.